Agora, o Rodriguinho é um caso sério, os últimos 4 gols do Corinthians foram dele, mas dos 29 que o Corinthians marcou neste ano, 1 terço passou por ele. Ele tem 8 gols e 3 assistências, de 29 gols, a cada 3 gols, 1 gol é o dele ou passe para gol dele, é o jogador mais importante do Corinthians e a gente pode discutir se é o melhor jogador em atividade no Brasil. Bom, a gente pode começar discutindo isso também falando sobre o Rodriguinho, tem convocação da seleção brasileira, é claro sempre que se fala de um grande jogador, se lembra de seleção brasileira. Ele está merecendo, Preto, ele está merecendo e na posição dele, na posição dele, quem disputa com ele, Tyson, Luan, Juliano, enfim, são os jogadores que têm sido convocados, já foi Diego, já foi Lucas Lima, ele tem jogado melhor do que os outros. Em relação ao time do Corinthians, né?